Olá, nós somos alunos do Instituto Federal do Anan Conturo Caído, curso de agronomia, disciplina de fitopatologia 1, e a gente vai apresentar a paródia com o título Todos os dias de manhã. Os autores são eu, com a Donaria, a Elenica, com a Elenica e o Rubão, e a gente continua no domingo de manhã, no Marcio Belute. Onde vai? Onde vai? Onde vai? Tá com a Estônia, que bom que eu te encontrei. Gosto de sobrança, carinho, e tem muito de gente de dormir. Eu já sei o que fazer desde o inverno, qualquer friozinho e o tempo seco gritará o índio. Poderia vencer minhas desculpas de Tomás, mas eu não posso. E se eu tivesse que agora um corpo, um corpo que me fez a melhor de maneira, Deus me livre. Poderia estar agora muito livre, essas caras atrapalham. Mas eu, 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 venho estar aqui, te manejando todo dia de manhã. Antes de reproduzir suas estruturas, todo dia de manhã. E até a próxima. Aí, eu, 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 eu.